E olha só, vem aí a Taça Pan de Brasil 2022, 16 equipes vão representar o Paraná na competição que será realizada neste mês no interior de São Paulo e a moçada, claro, já está suando nos preparativos. Os próximos dias vão ser de treinos intensos, afinal, todo esforço é pouco para quem quer ser campeão. Está fazendo bastante físico e finalização coletiva. A 29ª edição da Taça Band acontece entre os dias 16 e 22 de janeiro, no Vale do Paraíba, São Paulo. Pela segunda vez, os jovens vão ter a oportunidade de jogar com outros estados. Eu nunca fui jogar outro campeonato em outra cidade e é muito legal isso. Quando eu recebi a notícia ano passado, eu nem acreditei e quero ir lá para fazer bonito. 16 equipes vão para São Paulo representar o estado do Paraná. São aproximadamente 1.200 atletas nas categorias sub-7 a sub-15. Essa oportunidade é muito boa devido a ser um campeonato com muitos oleiros, muitas crianças que nem o sub-15, que a gente vai e eles vêm procurando essa oportunidade de estar virando jogador. E é uma oportunidade única, primeira vez que a escola está indo em uma competição a nível nacional. É uma honra participar dessa competição que é muito forte, o nível é bem legal e estaremos juntos aí. Esperamos aí bons resultados, os meninos já estão treinando e a gente agradece a organização, a Band, por mais essa oportunidade. Mais de 48 mil atletas já participaram do campeonato Taça Band. Para quem sonha ser jogador, o evento é a chance de mostrar talento e quem sabe abrir portas no esporte. Eu gostaria de ingressar nesse meio. Como a gente vai para São Paulo, eu acho uma oportunidade muito grande, como a gente tem vários oleiros, várias outras coisas. A expectativa é a Taça, mas sempre união, nunca desrespeitando os colegas. Então, em busca da Taça, nosso time é forte e a gente vai conseguir ganhar, sim. E o atacante Rafinha se despediu hoje do Curitiba, encerrando um ciclo vitorioso. Foram mais de seis anos vestindo a camisa do clube em suas duas passagens pelo Alto da Glória. Ao todo foram 268 jogos e 48 gols marcados. O jogador se emocionou. A consideração de me dar pelo menos uma opção, acho que deveria ter feito. Vamos te dar uma opção de, ao dia que tiver jogo no Couto, primeiro jogo no Couto, você vem e pelo menos se despede do torcedor. Pelo menos uma opção, sabe? Pelo menos demonstrar um pouco de interesse, de gratidão. É difícil eu chegar em casa e ver meus dois pequenos chorando, porque de uma hora para a outra o pai recebeu a notícia que não vai mais poder jogar nem treinar, tem que ir buscar as coisas, sei lá. Depois de tanto tempo vestindo essa camisa, eu vou dizer que é um adeus, que não vai ser um até logo. Quase 20 mil pessoas, maiores de 12 anos, visitaram o Zoológico de Cascavel em dezembro. Estrangeiros de seis países estiveram no ponto turístico cascavelense. Hungria, Espanha, Equador, Paraguai, Argentina, Venezuela. E além disso, visitantes de todas as regiões brasileiras também marcaram presença no parque. Lembrando que para entrar no Zoológico é preciso adquirir o ingresso de forma gratuita pela plataforma digital, que aparece aí, está aparecendo na sua tela. Nos dois meses de utilização do sistema online de ingressos gratuitos para o zoo, o total de visitantes foi de 39.643, mantendo a média mensal acima dos 19 mil visitantes. O Zoológico está aberto de terça a domingo, das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. Reveja todas as nossas reportagens no nosso portal tarobanews.com. Você vai ficar agora com o Jornal da Band, que traz informações do Brasil e do mundo para você continuar bem atualizado. Um excelente final de semana a todos vocês. Segunda-feira estaremos aqui mais uma vez, 15 para 7 da noite. Até lá, tchau.